Trabalhadores com carteira assinada já podem aderir ao saque-aniversário do FGTS e quem mudou de ideia pode voltar atrás sem cumprir carência. Mas só até amanhã. O saque-aniversário é quando o trabalhador pode retirar parte do saldo do FGTS no mês do seu aniversário, anualmente. Quem fizer esta opção vai poder sacar um percentual do saldo do fundo de garantia mais uma parcela adicional. Ao fazer a opção pelo saque-aniversário, o trabalhador não poderá mais sacar o total da conta caso seja demitido num período de dois anos. Mas ele continua tendo direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o saque da multa recisória. Ele dá uma grande oportunidade às pessoas porque, de novo, é um 14º salário, mantendo as principais características que são o uso integral se for comprar casa própria, o uso integral se houver uma doença grave que esteja contemplada e a manutenção dos 40% de multa em caso de rescisão. A outra opção é o saque imediato, que prevê a retirada de R$ 500 do FGTS de todas as contas ativas e inativas ou de até R$ 998 para quem tem até um salário mínimo de saldo do fundo de garantia. O trabalhador que ainda não retirou o dinheiro nessa modalidade ao longo dos últimos meses poderá fazer o saque até 31 de março. Depois disso, o dinheiro retornará para a conta do FGTS. O saque imediato não está relacionado ao saque-aniversário. E o trabalhador que já aderiu ao saque-aniversário do FGTS e mudou de ideia poderá voltar atrás sem precisar cumprir carência somente até este 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, para mudar, será preciso esperar pelo menos dois anos.